Hoje eu vi a Marília Gabriela E uma panela amarela Marília Gabriela com panela amarela Botei rodela de mortadela Na panela dela e tirei A vulvuzela amarela Vino vela Gabriela Cravo e canela, na minha costela Tem uma cinderela de aquarela Eu e a Gabriela segurando vela amarela E numa tigela amarela Bela e a fera, uma donzela que Congela na janela e a Marília Gabriela Me maceta com a chinela Lá vem ela Marília Gabriela De frente com Gabi De costas com Gabi De lado com Gabi Do outro lado com a Gabi De cima com Gabi Desapareço com a Gabi Perdi pra Gabi Meu nome é Lucas Cunha E essa é a Gabi